E aí meus amores! Começou mais um vlog aqui pro canal. Agora eu vou mostrar pra vocês meus preparativos, o chá de bebê e o chá de bebê. Hoje eu vou comprar as cozinhas, tudo. Primeiro eu tenho que fazer um pré-natal, eu mostro tudo pra vocês, sei lá, bonitinho. E antes de começar a assistir o vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal. Bora! 142 Oi, gente! Oi, tudo bem? Joab! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL